Deixa eu mostrar a elegância dessa mulher aqui. Meu Deus do céu! Colocou o zoião pra jogar e tá aqui. A gente vai se alusar. Tá linda demais. É hoje o nosso dia. É hoje. É hoje que a gente chora. É hoje que o filho saia a maniveira. Hoje a mãe chora e o filho vê. Ontem pela manhã eu vim de Fortaleza. E vou embora amanhã à noite. Eu vim de tão longe é porque o negócio é bom. É desde 2009. É desde quando a gente descobriu a leucemia. É desde quando a gente descobriu a leucemia. Eu sou a Larissa. Eu sou de lombeira. Eu sou dona do Flow Club e uma saudade man. Estou aqui desde as 4 horas. Eu acompanho o Munoz Mariano desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu estou com 21. Você quer que tenha de ver grande né? Meus lindinhos, minhas lindinhas. Chegou o grande dia né meus amores. Ontem foi a gravação de 15 anos meus amores. Do DVD de Munoz Mariano né gente. Munoz Mariano com participações especiais. Jaqueline marcando presença. Dona Tina, seu Rui. A família toda né gente. Reunida para comemorar esses 15 anos de sucesso com esse DVD lindo né. Eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo. Comente bastante tá gente. Porque ajuda a divulgar o nosso canal. E ajuda também né. Vocês aí tá. Que são apaixonadas né. No casal Maline. Amam de paixão. Jaque Mariano. Munoz Mariano. Estão sempre acompanhando aqui os stories. Então ajuda o nosso canal. Comenta. Curte. Compartilha. Deixa like. Like com força. E bastante comentário. Gente. Vibra São Paulo lotou né gente. Muito lindo né. E o show foi maravilhoso. Veja aí os stories tá gente. Bastidores para vocês. Story. Os stories do show né. Um pouquinho aí tá. Que o DVD vai ser lindo. Já tá lindo né. Foi gravado. Ontem. Em São Paulo. E é sucesso gente. Fique com os stories. Óh. Mamão. E aí Essa queda de braço a dor foi perdendo o corpo Foi para lá na região E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é uma direção. 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 Tu só quer me usar, bebê E eu que eu gosto de você Tu só quer me usar, bebê E eu que eu gosto de você E lá vai ela Que o tio Mariano chamou ela pra ir no palco Ó, vai com a iris E aí, maravilhoso Oi, amor da minha vida E aí, gente, amor Ó, vai com a iris E aí, maravilhoso Café da Manhã dos Campeões Ovinho mexido O segredo de não perder o café da manhã no hotel é não dormir Não dormir O que você sabe Se a gente dormir Se não se acordar Nos meio-meio-dia